Bom dia. É melhor eu ir andando, não posso deixar que Bob chegue muito na minha frente. Não sei a que horas ele saiu hoje, mas deve ter sido cedo porque eu não vi. A que horas é a reunião com o vó Leland? Onze horas. Onze horas? Primeiro eu preciso falar com o punk Anderson. Dona Ellie, quer que eu leve ao advogado? Não, obrigada, Jock. Sueli me leva mais tarde. Está certo. Parle? Parle? Até logo. Pam? Ele passou a noite fora de casa. Acho que foi com o General Wade. Ele é meu filho. O que eu disser vai parecer que estou querendo me desculpar por ele. Mas ele ama você, Pam. Eu tenho certeza. Não é culpa dele, Dona Ellie, eu sei. É minha. Eu percebi que havia alguma coisa. Mas não quis me envolver. É. Ultimamente eu tenho sido muito rude com ele. Eu procuro não ser, mas não consigo mesmo me controlar, Dona Ellie. Quem sabe, talvez, se você procurasse o doutor Elby, conversasse com ele. Ele ajudou tanto o Sueli. Não sei. Não sei. Eu... Não sei. Não sei. Não sei. Amém.